FUTOS DA TERRA Deste espaço que é maravilhoso Para quem está passando aqui pela rodovia Tudo bem, Rafaela? Olá, Jorge, tudo bem? Fala para a gente, o que o pessoal vai encontrar quando chegar aqui? Então, temos uma vasta linha de produtos coloniais Uma variada linha de lanches Onde é produzido tudo na hora Quentinho, a torrada colonial Que é o nosso carro-chefe A salada de frutas com sorvete também, que é uma delícia Os produtos coloniais Todos fabricados aqui na região Sempre priorizando as agroindústrias locais Uma linha de frutas também Artesanatos diversos Que maravilha Bom, aqui, olha só, quanta delícia tem aqui nessa mesa Vou pedir para o meu colega Bial Olha só, está dando um takezinho especial aqui Para a gente saborear com os olhos Porque essa aqui é uma especialidade da casa Isso, esse é o nosso carro-chefe A salada de frutas tem nove tipos de frutas É o nosso carro-chefe E muito produto colonial Inclusive tem artesanato, não é isso? Isso, muito artesanato Artesanato diversos Produtos coloniais Onde a gente sempre procura incentivar o comércio O agroindústria local Maravilha E olha, o espaço é amplo Aqui você pode passear Andar por aqui Encontrar o produto que você quer E levar um produto de qualidade Para casa, com certeza Bom, e anexo aqui temos também o restaurante Isso, temos um restaurante Que oferece almoço e janta Todos os dias E aqui também, se o pessoal quiser Tem esse lanche maravilhoso Lanches o dia todo Qual é o horário de atendimento aqui? Das sete e meia da manhã Às seis horas da tarde Sem fechar ao meio-dia Aí, ó Frutos da Terra Um espaço super especial Aqui na 324 Em Vila Maria